Se você é da turma que entorta a cara e nunca sabe como usar tamanco, espera aí, talvez hoje a gente te faça mudar de ideia. Eles já foram febre na década de 90, depois viraram over, mas agora eles voltaram e prometem ser peça desejo agora no verão e isso é uma das principais apostas das marcas pra essa temporada. Tá, mas aí você pensa, como vou escolher meu tamanco? Primeiro opte por modelos com saltos mais grossos, como esse aqui da BBC. Eles são modernos e dão mais estabilidade pros pés, já que o pé fica meio solto no tamanco, né? Olha só alguns exemplos muito legais de como você utilizar esse tipo de sapato. Outra opção legal é você escolher os modelos que tenham mais tiras, como esse aqui da Via Marte, porque eles ajudam a segurar bem os pés. Vai numa cor diferente, tipo esse aqui, mostarda, que vai dar um toque bem fashionista pro seu look. E moda é isso, moda é usar o diferente, moda é ousar. Então eu curto muito sapato marrom e eu acho que eu já devo ter falado isso aqui pra vocês. Por isso eu escolhi esse aqui da Via Marte. Além disso, eu gostei muito da aplicação douradinha e também desses trançadinhos aqui, ó. E tamanco é mara, gente, porque ajuda a alongar a silhueta, a gente dá aquela disfarçada no pernão, sabe? Viram como existem mil formas de usar o tamanco? E eles ganharam status de novo no mundo fashion. Esses modelos que eu mostrei aqui hoje pra vocês, vocês vão encontrar lá na Espazende. E olha, gente, passar lá realmente faz toda a diferença. Se vocês gostaram dos nossos achados, clica aqui em gostei. E segue também a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e na nossa fanpage. Curte lá no Facebook. Até quinta-feira que vem, a gente volta com mais dicas. Tchau! Tchau! Tchau!